O Grêmio tem um alvo definido para a janela de transferências e pode avançar por esse nome nos próximos dias, é sobre isso que a gente fala hoje aqui no Portal do Grêmio, convidando você a deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse cara que a gente vai falar para você e também se inscrever no canal, é lógico. A gente fala agora das posições que o Grêmio busca, a gente já sabe, isso é falado abertamente, a gente sempre fala aqui no Portal do Grêmio, que são um meio ofensivo e um lateral direito. A lateral direita aparece como a posição mais carente até no momento do que o meio de forma geral, no contexto geral, você pode inclusive deixar a sua opinião aqui se o Grêmio precisa mais de um meia ou de um lateral, mas é de um meia que o Grêmio está de olho e dessa forma a gente traz essa notícia aqui para você agora no Portal do Grêmio, porque esse meia que não é o Natan, que também já esteve no radar, não é o Matheus Vital, que também já esteve no radar, não é Diego Ribas, ele é Guilherme Castilho. Quem é Guilherme Castilho? A gente traz agora a possibilidade desse negócio acontecer e quem é o Guilherme? Bom, o Guilherme trata-se de um jogador de 22 anos apenas, ele foi revelado pelo Mirassol e teve o seu melhor momento emprestado pelo Atlético Mineiro, que é o detentor dos direitos econômicos do atleta, ao Juventude, ou seja, também aqui no Rio Grande do Sul. Então ele pode retornar ao Rio Grande do Sul, isso porque ele já ouviu, já houve um contato, o Grêmio segue monitorando essas peças no mercado, já houve um contato entre o Grêmio e o Guilherme e ele já ouviu, o Grêmio já ouviu do atleta que ele gostaria sim de defender o Tricolor, seria uma ponte, inclusive mesmo com o Grêmio, na situação que está no momento na Série B, seria uma ponte, uma oportunidade muito maior na carreira do jogador. Então ele gostaria sim, já tem a porta aberta com o Guilherme, o Grêmio para avançar nesse negócio e busca então a melhor forma de composição para que esse negócio de fato avance com o time detentor dos seus direitos econômicos. O Grêmio tem uma tendência a fazer negócios por empréstimo, fazer negócios que não envolvam um custo de um valor de transferência, um valor pago por transferência, se a gente observar, todos os reforços que chegaram até o momento foram dessa forma, o Tassiano retornando, o Lucas Leiva em final de contrato com a Lázio, o Guilherme também em final de contrato, então o empréstimo também seria algo que seria agradável ao Grêmio, a situação financeira do Grêmio, até para que o Grêmio consiga trazer mais nomes nessa janela e não empenhe um valor tão grande, até porque o Tricolor provavelmente fará uma nova reformulação de elenco em caso de acesso para a Série A no ano que vem. Essa informação que a gente te traz aqui e te pede nos comentários a sua opinião sobre Guilherme Castilho, é um bom nome? Não é um bom nome? E você acha, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se inscreva aqui no canal do Portal do Grêmio e fique ligado em tudo que acontece aqui, baixando o aplicativo do PG, na palma da sua mão você tem tudo que você precisa saber sobre o Grêmio, o link está aqui na descrição, assim como o link da Bet365 para você fazer as suas apostas esportivas por lá. Um grande abraço pessoal e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.